Uma moto foi apreendida em postos de caudas. O dono usava garrafa PET como reservatório de combustíveis. Pensa. Põe no ar. A moto estava estacionada no parque José Afonso Junqueira, na vaga de carro. Moradores acionaram a equipe do Demutran de postos de caudas. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a moto na vaga errada, há dois dias. Durante consulta no sistema, verificou que a documentação estava atrasada. Na vistoria, a equipe descobriu que o dono usava a garrafa PET como reservatório de combustíveis. O caso é investigado. O caso é investigado. Vem pra cá, Marcelo. Vem pra cá.